Aqui em São Paulo e em todo o Brasil, pelo Fora Bolsonaro, tá chegando a hora, o dia de hoje é um anúncio que tá chegando, como eles gostam de dizer, o dia D e a hora H. O dia D do levante do povo brasileiro contra esse governo genocida, a hora H do impeachment de Jair Bolsonaro, que nós vamos tirar da presidência da república e vai sair do palácio direto pro tribunal de Haia pra responder pelos seus crimes de genocídio. Vai sair do planalto direto pra cadeia, que é o lugar que ele, a família miliciana dele, deveria estar há muito tempo. Não dá mais, não dá mais pra no meio da crise mais grave da nossa história ter um país sem rumo, ter um governo que atua pela morte, que despreza a vida do povo brasileiro, que faz campanha contra a vacina, que faz faltar oxigênio, que corta o auxílio emergencial no momento em que o povo mais precisa. Chega, 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 não dá mais. Nós estamos aqui pra dizer que nós não vamos esperar até 2022, não. É agora, porque são vidas que estão em jogo. É agora o momento de derrotar Jair Bolsonaro. E nós vamos estar mobilizados hoje, aqui e em todo o país, nós vamos estar mobilizados em carreatas como essas que estão acontecendo lá no Brasil inteiro contra Bolsonaro. Vamos estar mobilizados para pressionar o Congresso Nacional, seu Rodrigo Maia. Pega sua caneta e atira esse impeachment, meu Rodrigo Maia. Tira da gaveta, faz o seu papel, ficar esbravejando no Twitter não resolve o problema do Brasil. Use a caneta, Rodrigo Maia. E assim que for possível, quando as condições permitirem, nós vamos tomar as ruas desse país. Assim que for possível, quando o povo puder voltar para a rua, nós vamos encher essa velhina paulista de ponta a ponta para derrotar o Jair Bolsonaro. A hora está chegando. Nós não vamos sair da rua, nós não vamos descansar até o impeachment do pior presidente da história do Brasil. E quero terminar meu recado dizendo o seguinte. Bolsonaro, o Brasil não tem medo de você, Jair Bolsonaro. Nós não temos medo de você e dos seus milicianos de plantão. Nós estamos aqui para dizer isso. Estamos aqui para dizer que a vida vai vencer a política da morte. Estamos aqui para dizer que a esperança vai vencer o ódio e a violência. Que o Brasil vai derrotar Jair Bolsonaro. Parabéns a todas e todos que vieram hoje com responsabilidade, com proteção, com cuidado, mas com muita disposição de luta para participar dessa manifestação. Fora Bolsonaro! Estamos juntos! Até a vitória! Beleza, Guilherme! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Usina! Usina! Fora Bolsonaro! Usina! Usina! Fora Bolsonaro! Usina! Beleza! Eu quero aqui passar a palavra para um grande companheiro representando.